Pera aí, antes de começar, eu quero pedir desculpa pelo atraso pra postar esse vídeo. Quem quiser saber mais a respeito do que aconteceu, assista aos vídeos de aviso. Eu quero pedir pra vocês darem uma passada no canal dos meus parceiros, no canal do Roseto Gamer, o canal Comédia e o canal dos irmãos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o gostei, de comentar e de compartilhar o vídeo se possível. E também quero pedir desculpa caso no meio do vídeo vocês escutem sons de passarinhos. É que esse é meio que o único horário em que não tem ninguém falando aqui em casa. Agora sim, pode rodar e entra. O Real do Mundo Muitas histórias são contadas desde o começo dos tempos em que os homens andam pela terra, nas paredes das cavernas, na boca dos mais velhos, em livros e algumas até marcadas na própria terra, algumas assombrosas, outras acolhedoras e até mesmo algumas proibidas. Porém, sempre existem aquelas que nos fazem ficar acordados à noite, que nos tiram a paz, que nos arrepiam. Hoje, vamos encercar uma delas, os mitos e as verdades dos dragões. Presentes na cultura de vários povos, o nome dragão tem sua origem na palavra grega dracon, usada para definir grandes serpentes. A explicação lógica para a origem deste mito seriam os fósseis de dinossauros encontrados pelos povos antigos. Sem o conhecimento que temos hoje, davam formas e dimensões anormais e fantasiosas para explicar como eram as criaturas que vestiam esses esqueletos. A composição física de um dragão varia conforme os povos que os escrevem. Não se sabe ao certo se ambas as mais famosas representações fazem referência à mesma criatura, ou se foram categorizadas de forma semelhante por simples conveniência. A questão é que mesmo ambos recebendo o nome dragão, tem suas diferenças. Vou cita-las em mais detalhes à frente no vídeo. Embora minha função aqui não seja de converter ninguém, e muito menos de brincar de fazer acreditar, para embasar e talvez dar força a possível existência de algo considerado mito, tenho que me basear no conhecimento dos povos antigos, em suas crenças e possível experiência. Ao escavar um pouco a respeito desses seres, encontrei um antigo mapa, ou melhor, um antigo globo, chamado Hunt Lennox Globo. Foi um dos primeiros globos já feitos pelos europeus. Construído em 1510 e composto por bronze, ele representava as terras e os mares conhecidos até então. O curioso a respeito desse globo é que ao sul do continente asiático, haviam as seguintes palavras. Erich sunt draconis. Foi mó aí, é que o meu latim está meio enferrujado. O que quer dizer, aqui estão os dragões. Por mais excitante que possa parecer, este é apenas um dos poucos que fazem referência a essas criaturas. O que me leva a pensar duas coisas. Ou o criador estava mentindo a respeito, e o pequeno globo é uma fraude, ou ele teve informações privilegiadas, e estava alertando a todos. Um pouco menos específico, mas ainda assim válido a ser citado, é o The Epstorff Map, um mapa mundi também europeu, criado durante o século XIII. Para quem não sabe, é de 1201 a 1300. Vamos olhar mais especificamente na região da África do Sul. Aqui temos uma pequena ilustração sobre vários animais dessa região. E surpreendentemente, mais ao norte, temos um dragão. Mito Europeu Os dragões no ocidente, ou na Europa, eram sempre representados como seres malignos. Uma força de destruição única, e com um simples objetivo. O de despejar sobre todos uma chuva de fogo, queimando a carne dos homens, e destruindo os reinos. Durante a Idade Média, a existência dessas bestas era inquestionável. Me refiro a eles como bestas, pois para esses povos, eram apenas seres irracionais, que só buscavam destruição. Mito Chinês Os dragões em chinês, são chamados de Long. Segundo o conto ao mito, foi um dos quatro animais sagrados convocados pelo deus criador Panku, para participar na criação do mundo. Diferente dos mitos ocidentais, no oriente, os dragões têm um significado existencial simbólico, representantes da sabedoria e força. Além de muitas outras coisas, não são simples bestas que destroem e causam terror aos homens. Os outros animais que estavam ao lado do deus Panku, eram a fênix, a tartaruga e o tigre. Fica claro aqui que o dragão é um ser do bem, que nesse caso traz vida. Embora seja um representante do fogo, que destrói, mas também permite o surgimento do novo, na China, o dragão era comumente associado à água e aos mares, sendo responsável por controlar rios, cachoeiras e até mesmo a chuva. Mito Grego Na Grécia, temos o dragão da Cólquida, filho de Fortes e Ceto, e Ladão, ou Ladon, filho de Tifão e Echidna. O dragão da Cólquida era o responsável por guardar o Velocínio de Ouro, que segundo o dicionário do Google, significa pele de carneiro, da ovelha, do cordeiro, recoberta por sua lã. Foi morto pelo herói Jasão, que queria o Velocínio de Ouro. E o Ladon, que foi designado pela deusa Hera, para proteger a macieira dos furtos de ouro. Após as antigas protetoras, chamadas Ninfas do Entardecer, usarem os frutos para o seu próprio benefício. É dito que ele nunca dormia, enrolava-se em volta da macieira e assim a protegia. Morto por Hércules para concluir o seu décimo primeiro trabalho, que era pegar um dos frutos da macieira. Eu reparei que existe uma confusão enorme entre esses dois dragões e a sua origem. Em alguns sites, jogam até um dracom no meio para deixar ainda mais complicado. Essa foi a minha interpretação a respeito da origem e função de cada um deles. Para mim, faz muito mais sentido assim. Aspectos físicos de um dragão Assim como citado anteriormente, existem vários tipos de dragões e sua aparência depende muito da cultura na qual ele está sendo representado. O que se sabe, porém, é que em geral os dragões têm semelhanças com répteis. Muitos são representados como serpentes ou lagartos. Alguns dragões, como os europeus, os fazem semelhantes a dinossauros também. Vamos especificar a composição física de cada um, segundo a descrição de cada povo. Só quero deixar claro que muitos são compostos por partes de vários animais comuns, o que os tornam quimeras, no sentido da palavra, e não no mito da quimera grega em si. Estou em paralelo fazendo um vídeo a respeito desse mito. Vou colocar uma anotação na tela e o link na descrição assim que estiver pronto. Então vamos lá. Não vou entrar em nomes específicos no momento, pois esses nomes podem ter sofrido influências de filmes e jogos. Eu não quero correr o risco de parecer fanboy ou ser incoerente em relação às histórias. Dragão Asiático Long em chinês, Yong em coreano, ou Ryu em japonês. Descrito como uma gigantesca serpente, esse tipo de dragão é formado por partes de vários animais. Pelo menos essa é a forma usada para descrever sua aparência. Os animais que segundo os mitos o formam, embora sejam comuns, são considerados místicos ou sagrados. É dito que tem olhos de tigre, corpo de serpente, patas de águia, chifres de veado, orelhas de boi, bigodes de carpa e uma enorme juba de leão. Também contém em sua estrutura partes de outros animais, mas esses não são citados. Essa representação que vocês estão vendo é conhecida como o dragão imperial. Tem quatro patas, em cada uma delas três dedos, para frente e um para trás, e apenas uma cabeça. Representa a sabedoria, a força, o fogo, a destruição e o recomeço. Dragão Ocidental Aqui vou cita-los apenas de uma forma genérica e mais à frente a especificos motivos. O dragão da Idade Média é talvez o mais famoso entre nós acidentais. É sempre descrito como um ser imenso. Sua representação confunde-se entre dinossauros e os simples répteis de hoje em dia. Este dragão tem quatro patas, um corpo recoberto por escamas mais duras que o aço, chifres em sua cabeça, uma cauda revestida com escamas pontiagudas. O terror não para por aí. Ele também conta com um par de asas imponentes que o lança aos céus, de onde ataca suas vítimas. Não bastando sua força física, suas garras e cauda mortal, ele também pode lançar fogo pelas suas narinas e boca. Algumas explicações dizem que devido ao gás metano em seu estômago e a sua habilidade de gerar faíscas, torna possível que ele lance fogo e dizime seus inimigos. Dragão Grego Para representar o dragão grego, vou usar um dos citados acima, chamado Ladon, o Ladão, pois o dragão da Kólkida é bem semelhante ao medieval, só que bem maior. Filho de Tifão e Echidna, era um dragão enorme com cem cabeças, onde cada uma delas falava uma língua e tinha um par de olhos flamejantes. Seu corpo acaba por se tornar irrelevante nas descrições, mas de acordo com algumas pinturas, teria quatro patas e uma cauda. Outros tipos Como vocês já devem ter percebido a essa altura do vídeo, eu estou me baseando nas culturas grega, com o toque da romana, na ocidental, focada na Europa da Idade Média, e a asiática, mas voltada para a China. Estou usando essa forma, ou molde, pois assim fica mais simples de desviar de incoerências com relação à origem. Mesmo a representação asiática sendo de uma certa maneira, lá existem vários povos diferentes, com visões e formas de representações e significados próprios. O mesmo acontece na Europa e na Grécia. Então, caso eu não fale do seu dragão favorito, me desculpe, mas a intenção aqui não é citar nomes, e nem mesmo focar em uma história específica, por mais excitante que ela seja. Aproveite este momento de sinceridade no vídeo, para introduzir a próxima parte. Como eu já disse, existem vários tipos de dragões, e os três ou quatro citados anteriormente, nem mesmo arranham a superfície deste mito. Para facilitar, você terá apenas alguns, que tem sua aparência física bem diferente uns dos outros, e alguns possíveis nomes. O problema com os nomes é o fato de que eles podem ter sido inventados, ou influenciados pelo universo geek. O primeiro é o Wyrm, ou Vyrm. Este dragão é bem interessante, pois parece uma mistura dos mitos asiáticos com os europeus. É um dragão com um corpo semelhante ao de serpente, mas suas patas são semelhantes aos dos dragões europeus, assim como sua cabeça. Em alguns casos, eles têm um par de asas, mas no geral não possuem nenhuma, e nem mesmo podem voar. O segundo é o meu favorito, é chamado de Warvern. São os dragões que aparecem no jogo de Elder Scrolls V, Skaring. Este tipo tem duas patas traseiras, um par de asas, e a famosa cauda e cabeça no formato dos dragões acidentais. Por algum motivo, costumam ser menosprezados por fãs, talvez pelo fato de que em alguns casos, não podem cuspir fogo, e tem menos escão em seu corpo, o que lhes dá a aparência de serem mais lisos. Em cada cenário atual, são representados de uma forma, mas como sou fã de Skaring, fiquem com uma imagem deles dentro do jogo. O terceiro é o Dragonlet, ou Dragonette. Seria uma espécie menor de dragão, ter a altura de um ser humano comum, e sua aparência seria semelhante aos dos famosos dragões quadrúpedes e alados. Por incrível que pareça, eles são a mais feroz e violenta espécie, ou tipo de dragão que já existiu. Atacam um ser humano sem motivo algum, mas sim, pelo simples fato de quererem e poderem. Eles são extremamente venenosos, mas não são tão difíceis de serem mortos como os outros. O quarto é o Ampeter. É uma cobra alada originária das Américas. Pode parecer simples, mas essa é a representação mais básica possível de um dragão. Esse ser pode não ter um tamanho gigantesco, ou lançar chamas pela boca, mas ainda assim se encaixa no que conhecemos como dragão. Existem algumas diferenças entre os Ampeteras, e essa diferença corresponde somente às suas asas, o formato e a plumagem das mesmas. Alguns têm asas de pássaros, outros de morcego e até de mariposa. Só pra finalizar, quero fazer uma menção honrosa aos outros tipos que vi por aí. Existem dragões de diferentes cores. Cada um deles prefere um tipo de região pra viver. Por exemplo, os dragões pretos vivem em florestas e pântanos, já os azuis preferem desertos. A cor de cada um deles também define o seu comportamento e dieta. E também temos os dragões elementares. Eles representam, como o próprio nome diz, os elementos. São mais comuns nos mitos chineses, onde cada dragão tem uma função mística importante. Era comum a criação de templos e o sacrifício aos dragões elementares, principalmente o da chuva. Tanto que até hoje é considerado desrespeito deformar a imagem de um dragão. Cristianismo Pra ser sincero, eu não queria entrar nessa questão. Estava pensando em deixar essa religião de lado e falar do mito em si. Mas como ela está impregnada nas religiões asiáticas, acho que nada mais justo do que citar algumas histórias famosas da Bíblia. Eu não vou fazer uma narração sobre cada uma delas, pois eu encontrei fontes confiáveis o suficiente para poder me convencer. Mas acho que é sempre assim com esse tipo de assunto. O grande problema é o fato de que os dragões na Bíblia são apenas representações. Pelo menos essa é a desculpa dada pelas religiões hoje em dia. Não que seja mentira, nem mesmo verdade. Mas ainda assim, não sabemos o que as palavras querem dizer com exatidão. As duas histórias que se destacam foram a de São Jorge e a batalha dos anjos contra Lúcifer em forma de dragão. A história de São Jorge conta que para salvar uma princesa de ser sacrificada, ele foi atrás e matou o dragão que a devoraria. Em dois cenários diferentes, a sua recompensa seria a mão da princesa ou a conversão ao cristianismo de todos os habitantes do reino. A dos anjos conta que eles lutaram contra um enorme dragão que na verdade seria o Satanás. O arcanjo Miguel e os demais o venceram e o arremessaram nas profundezas do inferno onde ele está preso até hoje. Claro que esses são resumos bem curtos, mas a ideia é a de que a fé e o bem superam o mal. Durante as minhas pesquisas, encontrei pessoas alegando que a Bíblia confirma a existência de dragões. Mas esse não é o foco dos textos. E quando enxergamos só o que queremos ver, somos na verdade cegos. Então se você é muito fã de dragões e quer realmente que eles existam ou acredita fielmente na existência deles, dê um passo para trás e veja as coisas de forma mais ampla. Só assim você vai conseguir o que procura. Como matar um dragão? A resposta é bem simples. Eu disse simples e não fácil. Tenha em mente que os dragões podem ser uma espécie ainda não descoberta ou seres fantásticos, místicos ou sobrenaturais. No caso de serem simples feras, podemos observar os heróis da antiguidade. Hércules matou Ladon com uma flechada no coração. Já é um começo. E São Jorge, depois de muita luta, encontrou o ponto fraco onde ele não tinha escamas e cravou sua espada ou lança nessa área. Só tenha em mente que alguns dragões são venenosos e mesmo depois de mortos, o seu veneno ainda pode ser mortal para nós. Então se você está de frente com um dragão e precisa matá-lo, se proteja das possíveis chamas do seu veneno não toque nele e de suas garras, dentes e outras diversas maneiras que eles podem te matar e devorar. Boa sorte. Se ele for um ser sobrenatural, aí a situação fica mais complicada. O meu conselho é o de fugir. Na verdade, o meu conselho para você em todos os casos é o de fugir. É um dragão, mano! Corre com todo o seu fôlego na outra direção. Mas nesse em especial, pois os dragões sobrenaturais são imortais. Nesse caso, tratamos a respeito do conceito simples de imortalidade. Eles não podem morrer, mas podem ser mortos. Acho que dá para entender bem o que eu estou querendo dizer. É tipo a imortalidade dos vampiros. Então temos três passos simples para sobreviver a um ataque de dragão. Primeiro, se esconda e fique o mais quieto possível até ele ir embora. Segundo, fuja, corra, nade, dirija, voe, sei lá como você vai fazer para sair de perto o mais rápido possível. E mesmo que você seja pego, que é o mais provável, seus esforços não serão em vão. Terceiro, vai para a luta. Já que é para morrer, vamos morrer lutando, não é mesmo? Fique esperto com as armas dele, basicamente o corpo dele inteiro. E procure um ponto sem escamas, ou o mais macio do corpo dele. E mete bala ou esfaquei. Só não vai tacar fogo nele, por favor, né, meu jovem? Não vai ser muito útil. Como se proteger de um dragão? Questão bem interessante, mas não temos muitas soluções concretas. Somente minhas especulações, na verdade. Mas se você não tem outra escolha, não custa nada tentar. Durante as minhas pesquisas, encontrei uma coisa interessante. O fato de que os dragões estão presentes em todos os lugares, menos na Antártida, e em regiões muito frias. Talvez pareça lógico, pois nesses lugares não existem répteis, e por isso, nada de mito de dragões. Ou por serem répteis, os dragões não sobrevivem em regiões muito frias. Se este for o caso, podemos usar gelo, ou coisas geladas. Use sua criatividade, pois é a sua vida que está em risco, e não a minha. Em alguns casos, dragões aceitam sacrifícios. Te aconselho a usar animais para acalmar essas criaturas, e não seus amigos. Considerações finais. Eu comecei o vídeo falando que talvez os povos antigos tenham confundido os fósseis de dinossauros com possíveis dragões. Se esse foi o caso, o dinossauro mais próximo a essa descrição é o Preciossauro. Seria o monstro do Lago Ness, ou algo assim. Como vocês estão vendo, a estrutura óssea dele pode ser semelhante a de um dragão. Mas nós nunca podemos saber com exatidão qual foi a origem das lendas. Se ele é real, ou apenas uma má interpretação. Infelizmente, eu não posso prová-los, mas essa nunca foi a minha intenção. Eu apenas reúno as informações e lhes transmito. O resto, cabe somente a vocês. Se eu fosse vocês, eu parava de procurar, pois é como dizem. Que procura? Oxe. Oxe. Ho, 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 ho. Boa noite, sinestros. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sei que existem muitos fãs de dragões por aí e pessoas que têm um conhecimento muito além do que eu consegui passar nesse vídeo, mas eu espero que tenha entretido vocês, que vocês tenham gostado bastante. Espero ter sido coerente com as lendas e com o conhecimento de vocês. E eu peço sinceramente, se vocês gostaram, deixem o seu gostei aqui embaixo e compartilhem o vídeo nas redes sociais. Vai me dar uma força tremenda. Muito obrigado a todos. Eu sou o Errado e esse é o Erro do Mundo. Adeus. E esse é o Erro do Mundo.